Valendo! Fight! Eu ressalvo devagar. É se acertar o saco, meu cara. Não, se acertar o saco é desclassificado. Deixa eu pegar lá de cá, assim não precisa ficar mexendo toda hora. O Vitão falou que ia fazer isso mesmo. Entrou um cruzado. Entrou um cruzado. Você fez assim, ó. Ah, mas olha a força que você deu, né? Eu encaixei. Mas eu fiz assim só, velho. Ah, você é louco? Eu só desci a mão. Só desci a mão. Agora você matou, então eu só desci a mão. Tá mais forte. Eu só desci a mão, só. Só nocautei a pessoa, só. As duas quengas vão parar de papo de comadre aí? Ai! Liberte a fênix. Deixa essa perninha aí, por enquanto só soco, filho. Nossa! Fecha a guarda, Tonho, fecha a guarda. Fecha a guarda, Tonho. Fecha a guarda. Essa luta aí pode durar 15 anos que não vai cansar os dois. Não tem explosão, não tem nada. Os caras querem tudo... Explosão! Não tem aquele pique, manja de golpe. Os caras vão é só grudar no outro assim, só dando golpe. Só dando golpe. Ou então se acerta a mandíbula do outro, entendeu? Marlis não criou um filho na maldade assim. O cara tá ficando bem ali. Ó, os caras tão baixando a guarda, olha lá. Olha aqui, velho. Tá baixando a guarda também. Tá bom, velho. Também é porra. Você tá passando bem? Tá virando aí alguma coisa? Tá, velho. Na barriga pode sentar o braço, mas na cara não, né? Fecha essa guarda. Também hoje é o primeiro dia, teoricamente, né? É. Praticamente não tem guarda. Né? Não tem guarda. Mas isso aí vocês vão aprender com o tempo. E muito sangue. O cara... Carniceiro. A cabeça não... Sei lá. Quer tomar água? Então ele olhou com uma cara e... Sério? Pô, eu tiro com o Vitão, pronto. É, o Vitão tá muito forte. Não. Léo, se eu fosse lutar com o... Com o Luiz... Vai ver só. De boa, cara. Vou pôr mais 30 segundos. Vai. Vai. Vai, 10 segundos. Vai. Vai. Agora faz o ódio no coração. Vai. Vai. Luta de bêbado, parece. Parou? Tá. É pra aí.